Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês o segundo vídeo mostrando a minha game room aqui na minha casa, tá? O meu lugar predileto, onde eu jogo os meus videogames, ouço a minha música, leio meus quadrinhos. Então galera, não sei se vocês estão lembrados, né? Quem assistiu aí. No primeiro vídeo de 2023 eu havia feito esse mesmo vídeo, né? Mostrando naquela época como é que tava a game room. E aí vocês vão se lembrar que eu prometi que nos anos seguintes, todo o primeiro vídeo de cada ano, eu ia refazer esse vídeo mostrando a game room atualizada, né? Então chegamos galera, em 2024. Quero desejar a todos vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham um ano incrível, melhor, inclusive, do que foi o ano de 2023, beleza? Então como prometido, primeiro vídeo de 2024, primeiro vídeo então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a game room, beleza? Só lembrando galera, que em 2025, assim que nós chegarmos lá, se Deus quiser, eu vou refazer esse vídeo mostrando como é que vai tá lá a game room, né? Nesse último ano que passou, teve muita coisa nova que eu coloquei aqui, e no ano que vem, eu espero estar mostrando mais coisa nova pra vocês também, beleza? Não se esqueça galera, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtam esse vídeo aí, beleza? 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 Então tô aqui galera, ó, começando aqui pela porta da minha Gameron, no ano passado então eu vintei ela de preto e coloquei alguns quadrinhos aqui, ó, pra dar uma decorada legal já na entrada aqui da Gameron, né, então tem os quadrinhos aqui, ó, cuidado gamer furioso, old school gamer, embora não tenha nenhum arcade aqui, né, e essa daqui também coma, durma, joga e repita, então ficou bem legal a porta desse jeito, eu gostei bastante, então vamos entrar aqui então, ó, tá tudo iluminado aqui, tudo ligado, vou mostrar também o outro lado da porta, ó, então fechando ela aqui, ó, comecei a decorar a parte traseira, né, uma coisa que só dá pra ver quando a gente tá do lado de dentro com a porta fechada, são esses adesivos gamers aqui que eu colei, não parece, tá, mas tem 64 aqui por enquanto, mas a minha intenção é fechar toda essa porta aqui com adesivos, então dá pra ver que eu coloquei tudo certinho, tudo bem alinhado aqui, ó, tem os controles ali, alguns logos também de consoles, jogos e alguns personagens também, ó, ficou bem legal, gostei bastante. Virando aqui pro meu lado esquerdo, então já tem essa antiga sapateira aqui, isso daqui, acreditem se quiser uma sapateira, tá, eu até mostrei pra vocês o último vídeo aqui da Gameron, né, do ano passado, então aqui no topo dela tem alguns objetos pessoais aqui, tem algumas mini figuras do Lego que não são oficiais, esses dois ninjas aqui, ó, eles são oficiais do Lego mesmo, tem também alguns heróis aqui, né, o Hulk, coisa, esses outros aqui são tudo personagens de Star Wars, tem alguns lápis, coisas bem pra enfeitar mesmo, tem um pelúcia ali que eu mostrei pra vocês no último vídeo de Gameron do ano passado, que parece bastante a minha cachorrinha, né, e tem esses dois aqui do UFC e também tem aquelas duas lá, né, o Shao Kahn e o Scorpion, que são de resina que eu comprei há um bom tempo também. E aí descendo, galera, nessa sapateira aqui eu guardo, não, aqui não tem nada, nessa sapateira eu guardo alguns formatinhos que eu tenho, tá, então, esses que estão aqui, ó, são todos os que eu já li, né, que são muito poucos comparado com os que eu não li, do formatinho da Abril, final dos anos 80, começo dos anos 90, e aqui, ó, caramba, eles vão tombando conforme vai abrindo e fechando, ó, tem diversos títulos de formatinhos que Abril lançava nessa época então. E aqui até que não amassa muito, tá, dá pra deixar bem guardadinho aqui, ó, e aqui embaixo até tem mais, ó, tá cheio isso daqui. Então tem vários heróis aqui, tem Superman, tem Hulk, X-Men, é, Homem-Aranha tem bastante também, Capitão América. Eu gosto muito, mas embora, mas eu não tô lendo muito formatinho ou qualquer tipo de gibinho, outro formato também, tô devendo fazer mais isso daí nesse ano de 2024. E aqui, nessa estante branca aqui, galera, é, no último vídeo eu mostrei pra vocês, é, que tinha os consoles, né, aqui eu tirei um pouco alguns consoles e coloquei mais, é, miniaturas. Então tem várias miniaturas de McDonald's, quase todas são de McDonald's, né. Essa primeira prateleira aqui é muita coisa de Nintendo, tá, só tem coisa da Nintendo aqui. Então, tem uma caixinha com alguns Curbs ali, tem os jogos de DS aqui, uma caixinha com Game Boy Color, Game Boy Advance, o Nintendo DS, esse já não funciona mais, o 3DS aqui também. Tem uma fitinha de um joguinho de Game Boy Dragon Ball que eu joguei recentemente, gostei bastante. Aqui um Super Nintendo, tá, é um dos dois Super Nintendos que eu tenho. Ali o Nintendo Wii, um Yoshi de Pelúcia, aquele livro lá de The Legend of Zelda e essa estatua aqui que eu comprei no AliExpress do Zelda Majora's Mask. Descendo aqui, galera, só coisas velhas mesmo, tá. Então tem esse telejogo aqui, que é o videogame, assim, mais antigo que eu tenho, né, mais antigo no sentido de lançamento, né, né, não quitar mais tempo comigo. Tem aquelas duas bolinhas ali, né, aquela da promoção, promoção da Coca-Cola das Olimpíadas de Atlanta. Esse tiranossauro Rex aqui na moto, eu comprei no AliExpress. Aí tem esse Triceratops aqui também, AliExpress. Achei legal, acabei comprando lá, era baratinho, eu acabei comprando. Tem umas fitas em VHS, assim, relacionado com videogame, tem o filme do Mortal Kombat, essas coisas aí que eu acho em feira do rolo. Não dá pra mim usar porque eu não tenho, né, aparelho de fita cassete, mas se um dia eu tiver, vai estar disponível aí pra mim. E tem essas miniaturazinhas aqui dos anos 90, né, e algumas, né, as que eu mais gosto, pelo menos, que lembra bastante a minha infância. Aqui tem alguns consoles que não são oficiais, né, tem o Bleak Game ali, bem antigo, né, o Sup Game Box e outros minigames aqui, né, inclusive esse que tá na caixa aqui é bem legal porque tem vários e vários jogos, vários emuladores diferentes, mas faz tempo que eu já não jogo nele mais. Esses Legos aqui são réplicas, né, do AliExpress também. De consoles aqui também tem esse Mitsui aqui, é um console que até onde eu sei foi fabricado no México, então pra muita gente ele é desconhecido. Tem esse Denavision Extreme aqui, infelizmente ele não tá funcionando muito legal, tá? Eu testei os dois controles e não tá funcionando legal. Tem esse PS1 aqui, ó, PS1 Slim, que infelizmente no último ano ele parou de funcionar também, galera. Então, está aqui apenas como enfeites. E aqui atrás eu tenho seis jogos pra ele, né, seis jogos que são os únicos jogos originais que eu tenho aqui para o PS1. Descendo aqui um pouco mais, tem coisas da Tectoy aqui do Sonic, né, tem o Sega Mega Drive 3, da Tectoy, tem aquele portátilzinho ali, Show do Milhão, da Tectoy também, e ali um adaptadorzinho pra jogar jogos de Master System no Mega Drive. E esses Sonics aqui são todos de McDonald's, né? Aqui do lado um Xbox 360 Slim, e embaixo alguns Legos que eu tenho, né? Esse daqui, esse escorpião aqui, ó, eu tenho ele na caixa, ele é uma relíquia, cara. É bem antigo, tem mais, bem mais de 20 anos esse Lego aqui. Esse daqui do Star Wars é da minha infância também, ó. É bem antigo. Esse daqui não, tá? Esse daqui é do Carnificina do Homem-Aranha. Esse daqui é imitação de Lego também. E aqui tem algumas cartas, né? Algumas não, né? Tem várias e várias cartas de Pokémon. Eu ainda não aprendi a jogar, galera. Acredita? Não fui atrás de aprender a jogar. Eu acabo encontrando essas cartas, assim, em fila do rolo, e acabo comprando, cara. Porque eu gosto de tudo que é relacionado a Pokémon. Então, mesmo não sabendo jogar, eu acabo comprando. Sem contar que em feira do rolo eu acho bem barato isso daqui. Então tem essas três caixas cheias de cartas. Ah, deixa eu mostrar também a parte de cima aqui, ó, dessas estantes. Então tem várias caixas de acessórios, consoles, Lego, jogos de tabuleiro. Coisas aí que eu tenho guardado. E as caixas vai acumulando aqui. E aqui descendo, começa a maioria dos jogos que eu tenho, né? Então, toda essa partilheira aqui é pra jogos de PS4, né? Aqui tem mais um pouco de PS4. Tem esse Funko aqui do Joel, que eu deixo na caixinha. Tem... Aqui começa a maior coleção aqui que eu tenho, né? Que são de jogos de PS3. Tem mais de 100 jogos aqui no total, né? Dá pra ver que lá atrás tem mais, né? Então tem aqui, tem também toda essa parte de baixo aqui, frente e trás. E aí depois, na de baixo aqui, ó, começa... Desse lado aqui, ó, frente e trás, tem jogos de Wii. Frente e trás aqui, jogos de Xbox 360. E aqui, frente e trás, tem jogos de PS2. Aqui embaixo tem alguns outros jogos de DS, 3DS que eu tenho. Fitinhas de jogos de Super Nintendo, que eu comprei no AliExpress. Essa fitinha aqui que veio com o meu Nintendo 64, né? Didi Kong Racing. E ali um baldezinho com aqueles soldadinhos verdes do filme do Toy Story. Eu comprei e achei bem legal, tirei algumas fotos com eles. E aqui na de baixo, é tudo filmes em DVD. Eu gosto muito de ter DVD de filmes, né? Mas, infelizmente, também não tô assistindo muito. Tô dando muita prioridade pra zerar jogos mesmo. E aí, galera, nesse cantinho aqui, ó, tem coisas relacionadas a... Coisas que eu uso, né, pra gravar vídeos. Então dá pra ver que tem aqui o ringue lá, a gente tem um tripézinho ali, ó. Essas cartulinas enroladas aqui, ó, eu utilizo nesse mini estúdio aqui, ó. Quem acompanha aí os shorts aqui do canal, vê que eu acabo gravando gameplays de jogos de Game Boy Color e Advance. E aí, pra ficar com uma iluminação boa, eu utilizo esse mini estúdio aqui, ó. E aí fica bem legal. Então a cartulina é pra fazer o fundo. Então, galera, nessa parede aqui, ó, fica a minha TV. A minha TV que é a mais moderna que eu tenho, né, pra jogar aqui. Mas ela é bem antiga, tá comigo há mais de 10 anos. Por enquanto, eu nem reclamo dela. E embaixo fica os consoles mais recentes que eu tenho, tá? Eu não tenho nenhum console da nova geração ainda. Mas fica aqui, então, o PS3, mais um Xbox 360 e o PS4. Ali atrás fica a minha placa de captura, né, que também é antiga, tá? Mas eu gosto de utilizá-la mesmo assim. E dos lados, né, tem umas caixas de som do meu microsystem, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então tem uma em cada lado. Descendo um pouco aqui, ó, tem alguns CDs de música que eu ainda gosto de ouvir. A maioria aqui é rock. Ou rock internacional ou nacional, né. Então tem uma coleçãozinha de CDs aqui. E aí do lado fica, então, o meu mini system. Que é bem legal, ele é bem recente. Eu comprei no final do ano passado mesmo. E eu gosto dele porque ele toca CD, cara. Hoje em dia é difícil de achar aparelho, assim, de som que toca CD. Tá tudo indo já pro Bluetooth, só Bluetooth, pendrive e tal. E aí acabei achando, novinho, cara. Comprei no ano passado. E aqui, ó, tá o meu aparelho de DVD. Ele é bem pequenininho assim mesmo. Eu comprei ele no AliExpress no ano passado, eu acho, também. E ele é HDMI, então fica com uma imagem bem legal mesmo através de DVD. Aqui do lado, ó, fica alguns jogos, réplicas que eu tenho. Essas réplicas estão ficando bem famosas, né, galera. Mas, infelizmente, eu tive que parar de comprar, né, porque eu tô sem PS1 aqui. Então, não faz muito sentido continuar comprando. Mas assim que eu adquiri um novo, aí eu continuo comprando mais réplicas. E aí do lado aqui, ó, tem esses quatro carrinhos de miniatura aqui. Que eu comprei no ano passado, numa feira de, numa exposição de carros antigos. Só que esses carrinhos, cara, dá pra achar em vários lugares, eu mesmo. Vários lugares que eu já viajei. Eu sempre encontrava barraquinha vendendo esses carrinhos. Eu acho eles muito bem feitos. E acabei comprando, então, esses quatro que eu achei bem bonitos. E aí, onde é fechado aqui, ó, tem caixas de acessórios que eu acabo utilizando, né. Alguns estão guardados aqui, outros estão vazios, né. Tem alguns controles aqui da 8-Bit-Do. Que nem esse aqui, ó, pro Mega Drive. Tem o Super Nintendo enfiado aí também. Aqui do lado, ó, tem esses vazinhos aqui, ó, de Pokémon, que eu achei bem legal. Encontrei isso aqui numa exposição, na Expo Flora de Olambra, cara. E aí, como eu falei, galera, eu gosto de muita coisa relacionada com Pokémon. E aí, eu acabei comprando, cara. Achei baratinho lá e comprei. E aqui, ó, tem parte das minhas revistas de games. Vou mostrar pra vocês uma delas aqui, ó. Tem umas só dicas aqui. Então, tá bem variado aqui. Tem diversos títulos aqui, mas eu não tenho nenhuma coleção completa, né. Mas tudo isso daqui, ó, é revista de videogame. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. E aí, do outro lado aqui, ó, na outra porta, tem algumas caixas, ó. De jogos de tabuleiro. Alguns até bem antigos, que tá comigo há mais de 20 anos. E uma coleçãozinha aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês, ó, de super trufa. Deve ter, pelo menos, deve ter uns 17 super trufos, tudo enfiado ali, ó. Uma coisa que eu já não jogo muito hoje em dia, mas eu gosto de ter, cara. É um jogo, assim, bem marcante pra mim. Aqui indo pra outra parede, galera, tá o meu PC. É um PC bem fraco. Eu mostrei ele pra vocês no último vídeo aqui da Game Room. É um PC bem fraco. Quando eu jogo nele, eu jogo apenas jogos mais antigos mesmo. Placa de vídeo, placa-mãe dele é bem fraco mesmo, processador. Mas é o que deu pra comprar, né, galera. Na época que eu tava precisando. Uma coisa bem legal, uma prática que virou costume pra mim, né, é que eu deixo já marcado aqui no rapel de parede aqui do monitor quais jogos que estão na minha lista dos próximos que eu vou jogar, tá? Então, começa... Tá começando aqui, ó. Recentemente eu já zerei aqui esse Dragon Ball Z aqui, ó. De Game Boy Color. Então, na verdade, esse daqui eu tenho que riscar. Eu já tenho que colocar outro no lugar. E aí, era pra mim começar esse 007 aqui de Nintendo 64, mas eu vou ter que comprar um controller pack, né, pra poder salvar o progresso. E aí, ontem, eu comecei a jogar esse Medal of Honor Frontline aqui de PS2, ó. Então, tá aqui vários e vários jogos aí. Alguns eu já joguei, alguns eu conheço, mas a maioria eu não conhecia ainda, né, nunca tinha jogado. Mas fica marcado aqui, né, pra mim me programar. Essa mesa, galera, eu acredito que... É, eu tenho certeza que eu comprei também no ano passado, tá? Então, é a primeira vez que eu tô mostrando ela pra vocês. A cadeira já tá comigo há vários anos, tá? Mas a mesa é a primeira vez. Outra coisa, ó. Essa cômoda aqui, ó, com quatro gavetas, que eu tenho também. Só que eu não vou mostrar pra vocês, né? Uma porque tá esse monte de fio enrolado aqui, ó. E outra porque só tem bagunça, coisas de objetos que eu uso aqui. Então, não compensa estar mostrando. Tá aqui o microfone da Fifine, que eu mostrei no ano passado. E aí, subindo aqui, galera, tem essas prateleiras que eu comecei a montar no ano passado. Então, é a primeira vez que eu tô mostrando ela pra vocês. Então, ó, é um lugar bem legal que eu posso estar colocando todas essas minhas estátuas de Street Fighter da coleção do Plamita de Agostini, que já tá comigo há alguns anos já, ó. Achei um lugar bem legal pra estar colocando elas. Tem essas duas de Street Fighter, né? Aqui, né, o Hill e o Ken. Da NECA, tem alguns peluzas de Pokémon, tudo que eu acho em feira-do-rolo, tá? Mais alguns ali, ó. Mais algumas miniaturas de Street Fighter. Ali, ó, Mega Drive 2017, tá lá dentro, tá? Da Tectoy. Um DJ Hero, né, acessório aí pro Xbox 360. A caixa do 360. Alguns fascículos que vinham juntos, né? Com as miniaturas de Street Fighter. A caixa do PS3 e do PS4. E algumas miniaturas ali diversas, né? Aí descendo aqui, ó, são duas prateleiras só com McDonald's, né? Quer dizer, a maioria McDonald's da Nintendo, né? Personagens da Nintendo. Então, tá tudo aqui. E aí, mais pro lado, eu quero colocar mais prateleira, né? Então, aos poucos, eu vou comprando mais. Essas prateleiras eu acho bem baratinhas. Eu acho que cada três prateleiras fica mais ou menos R$50,00. Eu compro na Shopee. Então, dessa forma, eu vou espalhando todos os meus itens de uma forma bem legal e barata, né? Agora aqui, galera, na região da janela aqui. Só mostrar a parte de baixo aqui, ó. Tem algumas... Mais alguns formatinhos que eu comprei. Foi ontem que eu comprei esses formatinhos aqui, né? Que eu ainda não tinha. E tem mais algumas revistas que eu tava tirando foto aqui, ó. Revistas gamers aqui, ó. E aí, subindo, eu coloquei um Tails aqui, né? O Sonic já tá aqui, eu tinha mostrado pra vocês no ano passado. E aí, tem esse Tails aqui que eu comprei no ano passado também, ó. E aí, subindo, ó. Tem esses quadrinhos que eu comprei na Shopee. A capa de Super Mario Bros. 1. A do 3. E aí, do outro lado, eu queria colocar também só de Super Mario Bros., né? Porque tem o Super Mario Bros. 2, tanto o japonês quanto o americano. Só que daí não tinha do mesmo vendedor na Shopee. Então, pra não comprar de outro vendedor, porque às vezes a dimensão é diferente, aí eu comprei de outros dois jogos que eu gosto, que é Donkey Kong 1 e 2. E aí, ficou legal, cara. E aí, esse relógio aqui, ó. Que tem esse pêndulo aqui. Eu comprei também... Foi numa viagem pra Monte Verde, que eu fiz no ano passado. Eu achei bem bonito e fica aqui decorando, ó. Ficou bem legal. O topo aqui, em cima da janela, ó. E eu gostei bastante. E aí, galera. Indo mais pro lado aqui, ó. Lá em cima tem três guitarras. De Guitar Hero, Barra, Rock Band que eu tenho. Faz tempo que eu não uso elas. E aí, tem essa estante aqui, ó. Essa foi a primeira estante das que estão aqui agora. Que eu comprei. Então, acabou que ela é... Ela tem esse estilo madeirado. Que eu acabei me arrependendo, né? Porque não tá mais combinando com o restante aqui do quarto. E aqui começam, né? Alguns quadrinhos que eu gosto de ter na minha coleçãozinha aqui. A maioria eu já tinha mostrado pra vocês no ano passado, né? E aí, no último vídeo... No último vídeo do ano passado da Game Room. Aqui ficava as miniaturas de Street Fighter que eu mostrei pra vocês agora de pouco. Então, eu tirei elas e aí coloquei essas de super-heróis aqui, ó. Alguns McDonald's e outros... De outras marcas também. Então, aqui, ó, né? Essa primeira prateleira começa a Marvel. Depois tem alguns quadrinhos, assim, que não são só de heróis. Tem alguns mangás também. E aqui começa... É... DC também. E mais alguns também que não são de super-heróis, né? E também algumas outras miniaturas com heróis da DC. Esse cantinho aqui, ó, é tudo de Pokémon, tá? Então, tem os mangás de Pokémon que eu tenho. Alguns McDonald's também de Pokémon. Deixa eu puxar aqui uma caixa pra mostrar melhor pra vocês aqui embaixo agora. Tem esse Donatello aqui. Esse Iker Verde aqui, que tá comigo há bom tempo. Eu tenho que limpar ele. Tem esse Jaguar também, que eu acho que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Aqui da Game Room. Aqui lá é novo, né? Que eu comprei no ano passado. É a coleçãozinha do filme do Pantera Negra 2, do McDonald's. Vou mostrar mais de perto aqui, ó. Ficou ali. São coisas que eu tenho que achar um lugar melhor. Então, quem sabe, quando eu conseguir mais prateleira, eu acabo colocando nelas. E ali tem alguns quadrinhos que eu quero ter comigo por bastante tempo. Porque eu gosto bastante deles. Só que eu tenho que... Tá faltando alguns números. Então, eu tenho que completar as coleções. Aqui tem esse Lego que eu comprei há um bom tempo também. É um Lego bem grande, cara. Tem, acho que mais de mil peças esse Lego aqui. Ele é bem difícil de montar. Aqui tem algumas miniaturas que ficam jogadas aqui. Porque eu tenho que tirar foto delas. Então, quem acompanha eu no Instagram sabe que eu gosto de tirar foto de miniaturas. Enquanto eu não tiro fotos, elas ficam jogadas aqui, ó. Até eu tirar as fotos. E ali não vai dar muito pra ver, né? Mas tem quadrinhos também, ó. Vários quadrinhos, só que em formato americano. Então, dá pra ver aqui, ó. Essa revistinha do Hulk é tudo formato americano, né? Quadrinhos. É que tem umas caixas do lado aqui, então não dá pra mostrar direito. É que essas caixas, tem três caixas aqui, ó. E é onde eu guardo cabos, acessórios, controles de videogames. Alguns já nem funcionam mais, mas fica guardado aqui. Caso eu queira utilizar algumas peças depois, né? E aí, galera, eu já tô até quase finalizando aqui, ó. Na última parede aqui, é que fica o meu rack com os videogames mais clássicos, né? Dos que eu jogo mais. Então, tem aqui o Super Nintendo. Essa TV aqui, ó. Tava rodando aqui um... O Medal of Honor Frontline, que eu comecei a jogar ontem, né? Então, essa TV eu mostrei pra vocês num dos últimos vídeos do ano passado, né? Quando eu comprei ela. E eu gostei bastante dela, cara. A imagem dela é muito boa. É, jogos assim até o PS2. Embora eu acho bem legal estar jogando em TVs mais modernas, né? Principalmente através do adaptador HDMI. Eu ainda dou um pouco de preferência pra estar jogando em TV de tubo. Então, o PS2 tá instalado nela. Então, na verdade, antes de eu jogar esse Medal of Honor, eu queria ter jogado esse jogo aqui, ó. Do 007. No Nintendo 64, tá? Mas depois que eu fui jogar, eu descobri que precisava do... Controller Pack. Pra poder salvar o progresso. E eu tô sem nenhum aqui. Então, eu vou ter que comprar ainda pra depois estar jogando. Aí, aqui de baixo, ó. Aqui tá vazio. Talvez, futuramente, eu vou colocar um console aqui. E aqui, ó. É tudo quadrinho em capa dura. Só que eles ficam enfiados aqui. Eles ficam enfiados aqui porque eu quero me desfazer deles, tá? São quadrinhos que não me agradaram tanto assim. Como aqueles outros que estão na estante. Então, eu vou levar no sebo pra trocar por algumas outras coisas, né? Por isso que eles ficam enfiados aqui. Agora, eu vou puxar essa mesinha aqui com cuidado, cara. Vou puxar só um pouquinho aqui. Aí, aqui, galera. Tem alguns livros, ó. Resident Evil. Esses livros aqui que eu gosto bastante. Eles são bem fiéis aos jogos, né? Da trilogia clássica. Aqui tem esse Super Nintendo Mini aqui. Que, na verdade, não é oficial, tá? Ele fica aqui. Ele nem funciona, na verdade. Ele fica aqui mais pra enfeitar. E tem algumas revistinhas aqui da Warp Zone, cara. Eu me arrependi de não ter comprado mais dessas revistinhas, cara. Quem sabe, futuramente, eu acabe indo atrás das outras que faltam. E aqui, também, embaixo, galera. Tem mais revistas de videogame. Como essa daqui, ó. Nação Games aqui. Tudo misturado aqui. Essas revistas, eu acho sempre em sebo. Quer dizer, sempre não. Eu confesso que, ultimamente, tá bem difícil de achar revista games, principalmente antigas, nos sebos, né? Infelizmente. Desse outro lado aqui, ó. Nessa caixinha aqui. Fica outras miniaturas, né? Kinder Ovo. Coisas que eu gosto de ter guardado aqui. Tem bastante aqui. Tudo isso aqui, eu acho, em fila do rolo também. Eu gosto de ter. E mais pra baixo aqui, ó. Tem alguns objetos pessoais. A maioria é tudo desenho. Folha, caderno de desenho. Por aí vai. Coisas bem antigas mesmo. E aí que, galera, eu vou falar pra vocês, ó, do porquê que eu coloquei essa mesinha aqui, ó. Fica essa mesinha aqui, ó. E o puff, desse jeito, porque às vezes eu sento no chão. E aí eu coloco um tripézinho aqui. Pra gravar, fazer uma gameplay de um minuto de algum jogo. Pra postar nos stories ou nos shorts, né? Então eu utilizei essa mesinha pra poder aparecer a minha mão segurando o controle. O videogame que eu tô jogando. E a TV. Tudo no mesmo vídeo, né? Pra poder gravar melhor a imagem de pé. Fica bem legal. E aqui tem essa cadeira aqui, galera. Eu vou falar mais pra vocês daqui a pouco. E aí eu coloquei esse banquinho aqui, ó. Pintei ele de preto. Ficou bem legal. Pra poder apoiar alguma coisa na hora que eu estiver sentado na cadeira. Então é isso, galera. Acho que eu mostrei tudo, né? Não tá faltando nada. Aí, ó. Teve muita alteração mesmo, cara. Muita coisa nova que eu adicionei aqui. Se vocês puderem, veja o vídeo do ano passado. Porque mudou muita coisa, galera. Falar a respeito dos móveis aqui, galera. Esses móveis, infelizmente, eu não tenho orçamento muito bom pra colocar. Pra fazer móveis planejados aqui, né? Ficaria muito caro. Falei que é uma coisa que exige muito tempo. Pra poder planejar. Pra ver como é que vai ficar. Então, quase tudo, galera. Que tá aqui, ó. São móveis que eu compro mais barato na Amazon. Então acaba que vai ser meio que uma propaganda que eu vou fazer pra Amazon aqui. Porque tem muita coisa que eu compro na Amazon aqui mais barato, ó. Essa estante branca aqui. Que, na verdade, é igual aquela estante lá dos quadrinhos, né? Só que muda a cor. E aí, essa poltrona aqui, ó. Que é uma poltrona, uma das mais baratas que tinha na Amazon. Que eu comprei pra poder jogar melhor aqui. Não precisava utilizar a cadeira. E aí, ela era meio ruim quando eu comprei. Eu não gostei muito. Aí eu comprei essa almofadinha aqui. Personalizada de Mario Kart aqui na Shopee. E aí melhorou bastante, cara. Eu posso até sentar de uma maneira bem mais confortável. Depois que eu coloquei essa almofadinha aí. E aí ela tá virada aqui pra aquele rack lá. Porque eu tava... Até ontem eu tava jogando o Play 2, né? Mas quando eu quero jogar um console mais moderno. Aí eu acabo virando ela pra utilizar a televisão do lado de lá. E aí, galera. Esses dois racks também, né? Um de cada lado aqui. Também eu comprei na Amazon, tá? Aquele lá é branco. Foi o primeiro que eu comprei. Esse outro aqui era pra ser branco também. Na verdade, eu comprei branco. Mas eu não sei que rolo que eles fizeram lá. Que eles enviaram o preto pra mim. Acabou que eu saí ganhando, né? Não tá combinando tanto, né? Mas eu saí ganhando. Porque se você for ver lá, esse rack na cor preta. Ele é até mais caro do que na cor branca. E aí, aquela mesa lá. Também aquela mesinha com as quatro gavetas lá, ó. São tudo da Amazon. Eu acabo comprando a maioria dos móveis lá na Amazon mesmo. Então é isso, galera. Desse jeito eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Uma coisa que eu tava esquecendo de falar é que esse quarto aqui, galera. Vocês não podem me ver aqui durante a gravação. Mas tá muito quente aqui na região que eu moro. Então... Eu tô suando demais aqui. Tô com a porta fechada, a janela fechada. Até pra melhorar um pouco do som aqui, né? Mas... É... Esse quarto aqui, ele fica... Quase que 80% do dia fechado, tá? Pra evitar sujeira que fique entrando poeira. Aquela janela lá, eu raramente abro ela. Só quando eu tô aqui, que tá muito calor mesmo. Eu acabo abrindo um pouco pra ventilar um pouco. Mas... Fora isso, cara. Quando não tem ninguém aqui, ele só fica tudo fechado pra evitar que entre muita poeira. Porque tem muita coisa, galera. Se for ficar limpando tudo... É... Eu ia perder muito tempo. Então, se eu puder evitar o máximo possível, que entre sujeira aqui, eu tenho que evitar. Não tem jeito. Então, somente quando eu tô aqui jogando mesmo, que eu tô aqui utilizando esse quarto mesmo, é que eu deixo pelo menos a porta aberta, tá? Fora isso, fica realmente tudo fechado. Então é isso, galera. Diga aí nos comentários o que vocês acharam das alterações que tivemos no último ano, né? De 2023, aqui na Game Room. Gostaram, galera? Diga aí que eu quero saber. Deixem aí sugestões também de coisas que eu posso estar fazendo futuramente, cara. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda. É... Tem novos consoles que eu quero comprar. Muita coisa mesmo. Então, qualquer sugestão aí que vocês puderem me dar nos comentários aí serão sempre bem-vindas, beleza? Não se esqueçam também, galera, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se for a primeira vez de vocês aqui. Então, beleza, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau.